Gente, um gravíssimo acidente, presta atenção nessa história, na estrada do CERN, região de Campo Magro, aqui na área metropolitana de Curitiba, terminou com um motociclista morto. Deixa eu conversar com a Thaís Santana, porque aquele negócio, não é Thaís, de fazer o balão, fazer a conversão em local proibido, achando que na estrada do CERN isso fosse possível de acontecer, mais uma tragédia realizada. Explica pra gente direitinho, minha amiga. Bem-vinda ao Paraná no Ar dessa segunda-feira. Hoje é pra você, Riva, a todos que nos acompanham, uma boa semana pra todos nós, abençoada que seja assim. Esse rapaz, o Fábio Ferreira, de 21 anos, ele seguia sentido Curitiba, o mesmo sentido que a motorista do carro seguia. Mas, de repente, ela resolveu fazer uma conversão ali mesmo, ali na estrada do CERN, em Campo Magro. Ele estava com a esposa de 18 anos, na moto, ele era entregador, mas estava de folga, estava aproveitando o final de semana com a esposa, quando, de repente, os dois. No mesmo sentido, essa mulher que dirigia o veículo resolve fazer essa conversão. Ele não teve tempo pra parar e aí deu encheio no veículo, mas, infelizmente, ele morreu na hora. O Fábio Ferreira, de 21 anos. A mulher dele, a Johanna, de 18 anos, e a motorista do carro tiveram ferimentos moderados e foram, precisaram ser socorridas e encaminhadas ao hospital. Foi uma tragédia por conta de, infelizmente, de um momento de bobeira ali dessa motorista que decidiu fazer a conversão, não viu a moto vindo e causou esse trágico acidente que vitimou mais um jovem motociclista, Riva. Fábio Ferreira, de 21 anos.